Um canto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte canto por minuto, galera, vinte e um, vinte e dois, e o que tá voando? Que loucura de passarinho, gente, hoje é dia quanto? Vinte e três, quantas horas? Três e quarenta e oito, ao vivo pra família apaixonada por caça, solteiro, novinho, isso aqui é velocidade, porra, peita, peita.